Oi pessoal, oi meninas, trazendo mais um vídeo aqui hoje para vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu vou estar pintando meu cabelo, olha como já está o meu cabelo todo branco, eu ia pintar ontem, mas não pintei, estava com preguiça, mas hoje preciso pintar o meu cabelo. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje a resenha dessa tinta daqui, essa tintura Nutrice, eu vou estar usando essa tintura, eu já tenho vídeo aí no canal mostrando como eu pinto meu cabelo em casa, mas hoje eu vou fazer a resenha dessa tintura da Nutrice, da Garnier, Nutrice, eu vou fazer a resenha dela e vou dizer para vocês o que eu acho dessa tinta, tá bom? Então esse é o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje, espero que vocês gostem, fique aí, não se esqueça, dá o like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita e compartilhe com as suas amigas, tá bom? Então fica aí comigo, vamos para o vídeo! Ó, eu gosto dessa tintura porque ela vem com esse óleozinho, esse óleo é muito bom, meninas, muito bom esse olhinho para colocarmos na tintura e esse aqui é o creme de hidratação e aqui dentro também vem duas luvas, tá bom? Eu vou estar abrindo aqui agora. Tá, meninas, já misturei, tá? Já fiz a misturinha, já balancei, tá? Misturei bastante, tá bom? Não tem segredo nenhum, ó, porque vem tudo explicando aqui, tá bom? Então não tem erro nenhum. A maioria das pessoas hoje em dia sabe pintar o cabelo em casa, né? Então eu só vou fazer uma resenha para vocês mostrando o que eu acho dessa tintura, tá bom? Aí eu vou passar aqui agora, ó, vou passar esse óleozinho aqui, ó, eu passo esse óleozinho aqui para não manchar a minha pele, tá bom? Mas você pode passar hidratante, pode passar, eu já usei também que é muito bom, protetor solar, só que eu não tenho agora, eu tenho que comprar que acabou o meu, mas protetor solar também é muito bom, tá? Vou passar aqui agora o óleo. Meu cabelo está muito sujo, mas eu não queria lavar ele porque eu quero pintar, né? Eu falei, vou pintar primeiro, porque o certo é a gente pintar o cabelo sujo, né? Não é lavar primeiro para depois pintar, né? Então eu falei, como está todo branco já, eu vou aproveitar e já vou logo pintar, tá? Com a luva, né? Para não manchar nossa mão. Então vamos lá, é rapidinho, só abre aqui, ó, olha como está branco. Mas nada que uma tintura não resolva, né meninas? A gente fica velha, envelhece, mas não fica com o cabelo branco. Parabéns para quem inventou a tinta, porque eu não suporto ficar com o meu cabelo branco. Ele está assim, ó, porque já tem muito tempo que eu não pinto. Eu geralmente não deixo nem ele chegar a ficar assim. Aí vamos lá, agora é só ir colocando aqui, ó. Então vamos lá, agora é só ir colocando aqui, ó. Olha, meninas. Eu pintei toda a minha raiz, aí a tinta acabou, tá vendo? Acabou a tinta. O que é que eu faço? Daqui 20 minutos eu vou lá no tanque, dou uma molhada e estico a tinta toda para as pontas, tá? Porque aí o cabelo fica por igual a cor, tá bom? Eu faço assim, tá? Daqui a pouco eu volto. Pronto, meninas. Ó, já lavei meu cabelo. Ó, o que que eu fiz? Eu deixei 20 minutos, molhei, estiquei toda a tinta para a ponta, aí deixei mais 20 minutos, aí eu fui lá ver com o shampoo. Eu usei o shampoo da Pantene, tá? Ó, aí eu lavei a primeira vez, tirei a tinta, depois eu lavei novamente para tirar mais ainda a tinta, tá bom? Fica bem lavado, ele tinge muito bem essa tinta, tá? O branco, para quem tem cabelo branco é ótimo, porque tinge bem. Aí agora eu vou passar esse creme que vem de tratamento, tá? Esse creme, o que acontece? Só vem um sachê desse, tá? Como eu já tenho um aqui que da outra vez eu não usei, ó, tá? Aí eu tenho mais um que da outra vez eu não usei esse cremezinho, porque um só não dá para o meu cabelo. Então aí eu deixo juntar dois, aí agora eu passo os dois de uma vez, tá bom? Aí agora eu vou passar esse cremezinho aqui, vou deixar agir por uns 10 minutos, vou enxaguar e depois eu volto aqui novamente, tá bom? Vou passar agora aqui. E aí Pronto, meninas! Voltei aqui para dizer para vocês o que eu achei dessa tintura que eu pintei o meu cabelo. E quero dizer para vocês que eu gosto muito dessa tintura, tá bom? Ó o meu cabelo como que ficou, tá? Fica muito bom o meu cabelo com essa tintura, tá? Ó, eu só lavei ele com shampoo e passei aquele cremezinho que vem nele, passei mais nada, fiz hidratação de nada. Aquele óleozinho que vem para a gente colocar dentro da tintura, ele é excelente para hidratar o cabelo, por isso que eu gosto muito dessa tintura. Ó, tingiu todo o meu cabelo branco, tá? Ó, tingiu todo o meu cabelo branco, tá? Para quem tem cabelo branco, tinge bem, tá bom? Então eu gosto muito dessa tintura, que ela é muito boa, ela não deixa o cabelo ressecado, o cabelo fica bem macio, bem hidratado, é uma tintura excelente, tá bom? Eu gosto muito dessa tintura, tá bom? Então esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe vocês, toda a sua família, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!